A gente falou do aluno, falou de um cenário atual e o instrutor, quais são os desafios de um instrutor hoje? Como é que um instrutor pode ajudar? O Sérgio fez um comentário em que ele já colocou isso, deixa eu resgatar o comentário do Sérgio. Aqui, ele já fez, por isso que eu puxei esse assunto na hora que a gente leu. O que vale é o networking e a experiência de quem está apoiando o aprendizado. Hoje a gente não pode pôr o professor como sendo o deus de tudo, a Lívia comentou isso já, é um profissional como a gente. Teoricamente, ele está mais preparado, ele tem mais conhecimento, ele tem mais cases, ele tem mais leituras, enfim, para aquele assunto específico em que ele está ali trocando com vocês, mas ele é um profissional como vocês. Como é que é hoje? O que que falta? O que que vocês sentem que falta para esse profissional hoje? E o que que vocês estão vendo nessas mudanças dos profissionais que estão mudando? E vocês estão vendo que está dando certo, que é bem bacana. De novo, sem citar nome, sem citar faculdades, a ideia não é essa, a ideia é que a gente levantar lebre de melhores práticas. Durante a minha formação, o que eu mais sentia falta, eu já dei esse feedback para vários professores, é a questão do retorno sobre a quantidade de trabalhos que a gente faz. Teve, em toda a minha jornada acadêmica, teve muitos trabalhos que eu entreguei que eu recebo uma nota, né, mas a nota toda para mim não significa muita coisa, ela significa ali, você foi bem, você foi mais ou menos, ok. Mas o que eu gosto mesmo é quando os professores colocam ali, às vezes não conseguem dar o feedback de cada um individualmente, mas colocam pelo menos um exemplo do que que seria algo excelente, sabe, para a gente ter uma base de comparação. Tem conteúdos que é muito mais fácil de fazer isso, principalmente quando envolve exatas, né, aí o valor é aquele, enfim, a gente sabe que a gente acertou e errou, mas ter uma base de comparação, assim, principalmente quando a gente desenvolve esses trabalhos, é o que eu sempre cito, né, como um diferencial das matérias que eu fazem, que é raro hoje em dia a gente ver. Muito bom, muito bom. Lívia? Esse ponto aí da quantidade de trabalhos que a gente recebe aí de presente na vida acadêmica gera uma boa reflexão, mas eu acredito que tem bastante coisa mudando já, né, o professor antes ele era um pouco intangível, digamos assim, e hoje já está acontecendo mais essa proximidade, até no próprio vocabulário, né, das pessoas conseguirem conversar ali, de serem mais próximas, né, eu acho que o instrutor, o professor tem mudado bastante, pelo menos eu tenho participado de, tendo oportunidade, né, de fazer alguns treinamentos, eu percebo muito isso, né, até a própria certificação, e o que talvez possa melhorar, assim, eu acho que ainda é um desafio para todo mundo descobrir, né, porque a gente está muito nessa questão de pandemia, de ensino à distância, as pessoas, elas estão se reinventando, principalmente os professores, né, e aí também vem a calhar que a gente tende a entender um pouco mais o lado do professor, e o contrário também, né, do professor entender que não está fácil para ninguém, né, está todo mundo ali querendo equilibrar os pratos para todo mundo ganhar e aprender e ensinar, e é isso, né, eu acho que eu, que a parte que, dos trabalhos aí que a Isa falou foi bem colocado, né, essa forma de avaliar o aluno, mas eu acho que já tem mudado bastante isso. Muito bom, muito bom. Zagonel, como é que é o sofrimento dessa nova era, Zagonel? Você tem que trabalhar 85 vezes mais, você tem que correr o horror e se reinventar a cada dia, e nunca está bom, nunca está bom. A melhoria é contínua, professor. Sempre, sempre. Eu, eu, desse, faz um ano que eu estou trabalhando numa instituição com orientador de TCC. Nesse ano eu tive, tu falo isso porque ontem eu passei essas informações para frente, para um novo trabalho que eu estou começando, e cheguei à marca de mil orientações em um ano. Mil orientações. Nossa! Mil, mil orientações. Cada aluno teve no mínimo quatro a cinco orientações, orientações exclusivas. cada aluno teve no mínimo quatro. Então, eu entendo que a mudança hoje para o perfil do professor, ele está mais para o orientador do que para um professor. Já que o conteúdo, já que a disciplina, já que o material hoje está disponível, né, várias formas, gente, já comentei com vocês, qualidade dos conteúdos, tem qualidade, então busque sempre qualidade de conteúdo. Mas o que eu faço no conteúdo depende de cada um do indivíduo, cada um dos clientes. Cada aluno é um cliente. Desculpa, é uma, é personalizado. Cada um busca uma, uma, tem uma, um anseio, né. Então, hoje o professor tem que ser mais um orientador para que o aluno tenha a satisfação, né, de entender aquele conteúdo, aquele trabalho, assim, por diante, né. Então, eu penso que esse é o novo perfil do professor, ele está mais como orientador, está orientando. Na empresa mudou de chefe para líder, na educação, professor para orientador. Essas são as mudanças que estão tendo hoje. E precisa buscar bons orientadores, né, que ajudem vocês a pensarem, ajudem vocês a fazerem bons trabalhos, e que os trabalhos sejam bons. Você tem orgulho do que vocês fizeram, né. Eu procuro, pelo menos em cada um dos trabalhos que eu avalio, que eu ajudo, oriento, dar um bom feedback positivo ou coisas a melhorar para o desenvolvimento e crescimento profissional desse indivíduo, desse aluno. Eu até falo que são meus afiliados depois, no final do curso. São meus afiliados. A gente tem afiliados para o resto da vida, né. É, com certeza, com certeza. Esse é o novo perfil que eu entendo do treinador. Ele passa a ser mais um orientador. Qual é a... Personalizando o treinamento, o desenvolvimento, a evolução do seu aluno. Assim por diante. Tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Qual é a... Qual é a... Qual é a... O que é isso?